Fala pessoal, beleza? Rodrigo Passos do canal Olha que Fácil Tutoriais. Sejam bem-vindos ao canal. O vídeo de hoje é como instalar o Ultra Viewer, o programa de acesso remoto. Onde você pode acessar remotamente computadores que também tem o aplicativo instalado. Você pode acessar em qualquer lugar do mundo. Pessoal, vamos lá. Você vai entrar no site oficial deles. Você pode pesquisar pelo Google Ultra Viewer Ultra Viewer Não importa se digitar errado. O importante é entrar nesse link aqui, Ultra Viewer.net Download E você vai clicar nele e vai entrar no site da Ultra Viewer. Totalmente gratuito. Você vai clicar nessa opção aqui para instalar. Clica em Download. Aguarde que o download foi iniciado. Ok? Assim que finalizar, se você estiver usando o Google Chrome, ele vai estar aqui para você já executar. Você execute ele para fazer a instalação. Clica em Sim e Instale. No momento aqui, ele vai instalar no disco local C2. Você pode criar dois pontos. Você clica em Nest. Aqui você pode ou não mudar de nome. Clica em Nest. Aqui você pode ou não criar um atalho na área de trabalho. Clica em Nest. Definições concluídas. Agora você clica em Install. E aguarde. Nesse site que está aqui embaixo, você já pode fechar. A pesquisa também. E lembrando vocês, se inscreva aqui no canal que tem muitas dicas para vocês. E se vocês se tornarem membro aqui do canal, vocês vão poder assistir vídeos sem anúncios. Totalmente sem anúncios para você aprender bastante aqui nesse canal de Tutoriais Tech. Beleza? Estamos finalizando aqui a instalação. Estão fazendo todos os procedimentos necessários. E você já vai poder acessar remotamente outro computador que tenha instalado o Ultra Viewer. O processo é bem simples. Somente aguardar. Aqui, se você deixar marcado, ele já vai executar pela primeira vez o programa Ultra Viewer. Ele gerou uma ID. E agora a gente vai continuar com a configuração final. Em alguns casos, você vai ser necessário, antes de criar a sua ID e sua senha, digitar o número de sequência de alguma senha de letras. Vocês viram que o meu apareceu rapidamente, mas logo em seguida já deu a opção aqui. Continuou sozinho e gerou a opção com a minha ID e essa senha. Ok? Nesse momento agora, eu já tenho um Ultra Viewer em outro PC e eu vou conectá-lo nele. Então, aqui na campo ID, a pessoa vai te passar. E a senha também, a pessoa vai te passar. E agora você clica em ligar ao parceiro. E automaticamente, se lá estiver aberto o programa, você consegue acessar o programa dele através do Ultra Viewer que está instalado no computador dele também. O processo é bem simples e bem fácil de mexer. Eu espero que vocês tenham aprendido com essa dica. E lembrando, aqui é muito importante você estar sempre trocando a sua senha do Ultra Viewer do seu computador. Basta fazer esse procedimento. Gerar nova palavra passe e pronto. Ok? Se inscreva aqui no canal e até a próxima dica, pessoal. Fui!